No Feitos ao Bife, o elenco é 5 estrelas, o júri consagrados. Olá, senhor, que lhe santíssimo júri. E também temos sempre uma revelação. Hoje, quem vem mostrar o que vale, um aplauso para Carlos Vidal. Tantas palmas e ninguém me conhece. Exatamente, claro. Eu quando vim, quando disseram para vir cá, eu disse logo ao meu avô que vinha cá. E eu disse, avô, o que é que tu achas de o Feitos ao Bife? E ele, quando estava em Angola, eu acerto, porque o meu avô está... Ele responde-me tudo ao lado. E, epá, eu vim cá, e na altura que me ligaram para vir cá, eu estava a ver um filme, o Forrest Gump, não sei se conhecem, que é com um ator que tem uma perna mais curta que a outra. Ei, não tem. Que eu ouvi dizer que o Tom Enx. Eu curti esta, disse que ia pôr pus. Muito bom. Eu devia ter estado em casa. Epá, eu dou-me muito bem com o malta do júri. Eu sou muito amigo do Pepe Rapazote, nós íamos muito para a noite os dois. Estávamos sempre a dançar, o Pepe Rapazote dança muito bem. E o Pepe Rapazote tem uma tática fantástica de bater cor às raparigas. Que é mais ou menos algo deste género. Então, estás bem? Olha, conheces o que tem que ser? E elas, não. E eu, tem que ser, tem muita força. Mas depois o Raminhos também começou, apai, então se vocês vão dançar eu vou também. Começou a dançar, porque já viram que o Raminhos hoje dança muito bem. Começou a vir connosco dançar, e não sei porquê, o Raminhos na noite diz sempre para o pessoal lhe chamar António. E o truco do Raminhos para bater cor às miúdas é chegar àquelas raparigas que saem ao pai, não têm muitas coisas. E o Raminhos faz algo deste género que é, então, estás bem? Olha, se queres dançar e não tens par, chama o António. Nós também tivemos aulas de dança com o grande Marco de Camilhas, não é? E foi brutal, porque eu acho que o Marco de Camilhas é a prova viva que não houvesse emprego em Portugal. Eu adoro o sotaque. E pronto, quando eu vim cá, eu dou-me muita bem, como já disse, eu aprecio o trabalho de todos. Principalmente, eu gosto muito do trabalho do Walter Palmeirinho, da Antena 3, muito bom. Muito bom. E gosto também muito do trabalho, acompanho o trabalho do Luís Filipe Borges e do Eduardo Botet também, atenção. Acho que vocês os dois, casal espetacular. E o pessoal diz, ah não, mas o pessoal diz, ah não, mas o Luís Filipe Borges é... Não, Luís Filipe Borges, no meio dele é bom, mas é mesmo no meio. Acho que percebeste. Pronto, eu também queria falar, Paulo Vintém, eu vi que tu, pá, tavas com os abdominais mesmo definidos, mesmo se não tá? Tá, tá. Consegues lavar roupa? Passar a ferro também? Dá porque é lisinho. A mim também dá, fica a roupa engelhada. Que estúpida é esta. Mas vocês já perceberam que eu não sou normal, mas a minha família também não é. Por exemplo, o meu pai, o meu pai, tem uma jarra em casa que lhe chama, minha mãe. É uma jarra, chama-lhe minha mãe. E eu há dias estava a dançar lá em casa, muito bem. Eu danço assim, em casa. Ela dançava muito bem e sem querer tocar na jarra ela partiu-se. E o meu pai, tu partiste a minha mãe. E eu, oh, nem vais por aí. Também não partiste a minha. Perguntou ao meu avô o que é que ele achava disto. E ele disse, quando eu te vi em Angola, eu, a sério. Obrigado, boa noite. Está-me a virar! Desculpa. Não, a sério. Aqui o Walter. Walter Palmeira. Walter Palmeira. Antena 3, muito bom. Sim, da Antena 3. Olha, quando é que começaste isto de stand-up, o que é que te levou a iniciar? Porque, não é, felizmente há cada vez mais gente a tentar. Mas és um tipo novo, como é que já me teres nisto? Pois, basicamente eu percebi que o país estava a ficar um bocado mau. E eu, olha, então, já que não vou ter emprego e não, se calhar vou começar a dizer para o Luís e foi, pois. Acabei por ir também ao 5 para a meia-noite e pronto, e agora vou tendo... Tens ali um fã. Maria Mila também riu bastante. Olha, diz-me uma coisa, Facebook, tens um Facebook, dá para... Facebook, sim. Tenho um Facebook, Carlos Vidal. Sim. E um projeto que tenho de humor com o Diogo Miguel, que se chama-se Catch de Porto Preto, portanto... Bom, bom. Faz espetáculos, casamentos, batizados. Faz... e funerais. E funerais também, acho que é extraordinário. Diz António Raminos. É que eu já sabia. Esse rapaz vai ser médico. Exato. Vai ser médico. Ele tem aqui uma grande vantagem, é que pode chegar ao pé de um gajo e dizer, olha, você vai morrer, mas eu tenho uma muito boa. E então dá para controlar aqui as coisas. É vantagem. Eu sei que ia ser pior. Desde que não seja ele a tomar conta de mim, por mim está tudo bem. Não, está tranquilo. É bom rapaz, é bom rapaz. Passa aí no Facebook dele. Espetáculos ao vivo, já tens as coisas marcadas. Temos aí umas coisas, mas ainda não está... não tenho. Nada? Não está. Zero. Nada. Deem dinheirinho a este senhor, que ele precisa de se alimentar. Um grande aplauso da gente aí em casa também para o Carlos Vidal. Carlos, um grande abraço. Obrigado.